Nesse último final de semana, infelizmente, mais um acidente vitimou uma pessoa na BR-308 no começo da manhã desse último sábado. Uma colisão frontal envolvendo dois veículos, sendo um carro cujo motorista não foi identificado, que deixou infelizmente o local do acidente e não prestou socorro à vítima, e um outro, um condutor de uma moto, uma moto daquela da marca XRE, que estava sendo conduzido por um funcionário, que chegou até a nossa equipe, de um funcionário do Comercial Neto, identificado aí no momento que o condutor da moto vinha de Traquateua para o município de Capanema. Infelizmente, o condutor da moto morreu no local devido ao forte impacto. Mais acidentes que vêm acontecendo e, de uma forma lamentável, motoristas que vêm perdendo a sua vida ao longo desse trecho, entre Capanema até Bragança. Um outro acidente que aconteceu, uma colisão entre uma moto de alta cilindrada e um veículo da marca Crossfox, na BR-010, já no Belém-Brasília. Próximo à entrada do município de Garapé-Açu, entre a BR-316 e a Belém-Brasília, onde, infelizmente, teve esse relato desses dois acidentes que aconteceram ao longo desse final de semana. Já na entrada de Garapé-Açu, que esse acidente, como você pode olhar nas imagens, com forte impacto, o condutor da motocicleta, infelizmente, teve ferimentos graves. Até agora, nossa equipe não tomou conhecimento sobre o caso de saúde do condutor da motocicleta. Certo é que esses cuidados e acidentes que vêm acontecendo nas estradas do estado do Pará merecem ter mais atenção dos motoristas, para que, principalmente, no final de semana, que vem, próximo final de semana, não possa haver mais acidentes. Então, todo cuidado é pouco nessas estradas que, principalmente, como a BR-308, que não tem acostamento, e também na BR-010, que é de grande fluxo de motoristas pelo horário da madrugada, que sempre acontecem acidentes nessas estradas. Agora, eu volto a esses estúdios do SBT. Segue daí, Ocimar.